E eu que fui assaltar aí, olha o que aconteceu Bora, 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 parou, 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 parou Encosta, filho Encosta, encosta, encosta Encostar por quê? Encosta, encosta, filho Encosta Encosta logo Não, é pra encostar, você não sabe ouvir não Sabe ouvir não Desce dessa lata velha aí Desce Que isso, mano? Pra que isso, cara? Calmou, calmou, tá suave Vai, pode passar tudo aí, vai Passa tudo, não tem nada, mano Não tem nada, eu posso passar meu coração Não, quero isso aí, não Tá louco, só se for o rim O rim tá custando no mercado Não, deixa eu passar meu coração, doutora Não, não, só quero Para com isso, cara, tô no meio da sorte Você vai ficar dando uma dessa pra mim O que que tem? Já gostei de você A princípio, tá ligado? Tá pronta Você tá achando que você é quem que se coneia na cabeça Você tá achando que você é quem, filho E você com esse cone aí Eu acho que é uma conexão, tá ligado? A princípio assim Você quer tomar um tiro, rapaz Você com cone e eu com cone Você quer tomar um tiro Tu quer tomar um tiro Eu acho que dois cones parados na rua é... A gente para o trânsito, hein Você tá querendo tomar uma, né, cara? Não, tô de boa, doutora Ó, você tá fazendo eu perder meu tempo, cara Você tá fazendo eu perder meu tempo Eu vou te dar cinco segundos pra você criar da minha frente Vai Cinco Não vai nem passar o contato Quatro Ó, vou dar um tiro na sua bunda Três Dois Ó, tá perdendo a chance, hein Tá perdendo... Ó, tá perdendo a chance, hein Ó, tá perdendo a chance Não vai nem passar o contato Vai embora, filho Vai embora, vai embora Passa o seu contato pra mim Ah, não, você tá atirando Agora você vai morrer, rapaz Não, não, não Tá só a pena, tô indo Vai, 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 vai embora Vai embora Vai embora